Piratas do Caribe, Vingança de Salazar é um novo episódio dessa franquia E eu vou falar um pouquinho deles sobre esse vídeo aqui Piratas do Caribe começou pra ser uma franquia bem família, bem estilo Sessão da Tarde pra Disney E acabou rendendo Podemos concordar que esse é o quinto filme agora da franquia Comparando do primeiro filme até esse, deu uma puta decaída de roteiro e questão de narrativa Só que os efeitos visuais estão ainda muito bons Dando para o nome geral, que é o cheiro desse filme em si A gente pode observar uma queda de qualidade porque eu sou apaixonado pelo primeiro filme O segundo também gosto bastante Só que o terceiro e o quarto foram horríveis E mesmo que há essa queda de qualidade, a bilheteria acaba aumentando Então a Disney ainda tá alocando muito com o filme Então podemos esperar ainda novos filmes, por mais que eles digam que esse era o último Bom, depois do lançamento do quarto filme, ficou uma pausa de seis longos anos E finalmente voltou Bom, depois de toda aquela polêmica que envolveu o Johnny Depp, etc Ele volta então a interpretar o Capitão Jack Sparrow E fica muito nítido que ele não está afim de estar lá Você percebe que o Johnny Depp está cansado de interpretar o Capitão Jack Sparrow Porque até que porque já se foram agora contando com esses cinco filmes Então é algo maçante para um autor como ele Ainda mais o Capitão Jack Sparrow que tem super três jeitos É uma coisa um pouco mais difícil, enfim Mas o Caribe então acaba sendo mais um episódio dessa franquia para a família Para um filme de sessão da tarde O inicial geologo do filme é o Capitão Jack Sparrow bem novo Que é um dos pontos altos já do filme Que são os efeitos especiais Sério, você vê todo aquele rejuvenescimento da personagem, né? Você vê o Capitão super novo e você fica tipo Porque a história em si acaba tendo essa pretensão de contar um pouco sobre o passado Do Capitão Jack Sparrow E aí você pensa que a história inteira vai ser focada então nisso Porém não A história então acaba tentando apresentar novos personagens E ela tenta sempre fazer uma ligação com os outros filmes Para mostrar essa ideia de universo expandido Porém isso não é muito bem sucedido Como o próprio nome diz Esse filme vai se tratar de vingança Então vai ser uma vingança contra o oficial espanhol Salazar Que conhece o Capitão Jack Sparrow logo quando era pequeno E acaba sendo morto E aí tem uma, enfim, coisas que acontecem lá E agora ele tem uma tripulação de mortos vivos Esses especiais continuam muito próximos Podemos observar isso pelo próprio Salazar Que ficou muito incrível A atuação dele ficou muito boa Mas a tripulação até poderia ser um pouco esquecida E infelizmente não chega aos pés de outros vilões marcantes Como no caso do Davy Jones Como eu falei logo no começo Esse roteiro é muito previsível E isso acaba também ficando um pouco chato Porque eles querem fazer muitas conexões com outros filmes O que acaba sendo um pouco chato Eles querem expandir esse universo bem maior Do que já foi apresentado nos outros filmes E isso acaba pecando um pouco nessa execução Para esse maré que está tendo de blockbuster Com tudo isso aí que está vindo O Caribe cumpre o seu principal objetivo Que é atrair o ganho de público Falha na execução de roteiro Continua um roteiro um pouco ruimzinho Johnny Depp está um pouco cansado de interpretar Jack Sparrow Isso fica muito nítido no filme Salazar é um bom vilão Porém não consegue atuar nisso daí Em resumo, é isso um filme É um filme para a sessão da tarde Não é um filme, nossa, preciso assistir É apenas mais um episódio de Piratas do Caribe Ou se você gostou da franquia até agora Tenho certeza Se você gostou, sei lá, do terceiro ou quarto filme Esse vai ser maravilhoso Caso você tenha interesse em assistir Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Eu sugiro vocês assistirem na Movecon Entra nesse site aqui e procure a Movecon mais perto de você Conheça a melhor pipoca E eles estão com um combo muito incrível Eu não tenho aqui o combo Bom, então é isso daí Fiquei indicado para vocês assistirem Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Na Movecon De uma nota de 0 a 5 para esse filme Eu vou dar a nota de 3 Então é isso Beijo para todo mundo Até a próxima Fui